é é sete é claro que vai ser aqui né nem lembro os sons que tá tá certo isso aqui é bom tá ao vivo deixa eu desconectar e conectar o chat vambora deixa eu fechar isso aqui e abrir de novo visualizar abas fim de atividade é bom deve atualizado e não mostra tudo e aí 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 olha só chefe chefe como é que tá só vendo um negócio aqui onde começar a jogar meu tempo no lixo não que eu esteja fazendo algo de produtivo com ele mas só para constar né mas só para constar né é para que para trás e aí e aí e aí e aí e aí e aí o O que aconteceu, mano? Você diz o que em específico? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Ah, tá, esse aqui é ele, porra, sente burro Aqui 19, 21, pula pra 21, deve ser o 21 esse aqui Não sei Eu tenho que ver depois Bom, mas vambora, né? Fazer o que? Acho que te falo no PV, porque eu não quero estragar o clima de sua life, chefe Tem uma pessoa que eu não quero prejudicar Obrigado, eu agradeço Ah, detalhe Se você tiver o FFZ ou FFZ, tem emotes novos Eu lembro, eu lembro Eu lembro como é que reseta Quem diria? Tá frio para um caralho Socorro Socorro No meio da RAM eu vou sentir calor, que aposta quanto? FFZ 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 Vambora Só para constar, eu não fiz derrust Olha só, foi uma boa ideia ter feito isso Eu não fiz derrust, eu tô aqui Na cara e na coragem É impressionante como ele... Beleza Beleza Apesar ter feito isso também, né burro Beleza 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 Eu falo inglês, sim, e eu falo muito bem para alguém que não trabalha muito often. Beleza, lemme shake things up, lemal, ok boys, RNG time. Música 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 Aliás John, o som está bom. Tipo, essas coisas tão legal. Tchau. Aê. Pô, mais duas moedas, velho. Pô, mais duas moedas. Tchau. Não esperava morrer ali não, sendo bem sincero. Tava preocupado em morrer mais lá na frente, mas tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beleza. Vamos ver. Não é nessa fase. Beleza. Funciona. Vamos ver. 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 O que foi chefe. O que porres é um sangue da Mônica. É uma boa pergunta. Aí, fudeu Meu cacete alado Funcionou, eu não sei como Tá indo bem Também, né Tem que fazer o sub-M pra ficar mais feliz ainda, né Devia ter jogado moeda Eu acho que aprendi a fazer o Osiris Você acha? Sub-M Que é que vai gerar Sim, meu, não está ruim Como descobriu Pau no meu cu Que objetivo fraco, chefe Fraco é esta porra aqui Que acabou de acontecer comigo Ai, ai Se você acredita Se eu disser Que a última vez que eu joguei este jogo aqui Foi há uns 3 meses atrás Você acredita? Assim Suponhamos, né Que eu tenha jogado isto aqui A última vez Há 3 meses atrás Então Eu peguei para jogar hoje Porque eu falei Putz Vontade Fazer speed, né Pensionar 3 Precisa ajeitar a rota 20 moedas Ah, pra puta Que eu pariu Ué, mas está tudo no máximo Caralho Estranho O som pra mim está baixo Não do Rodalolala Eu tô pensando que eu vou fazer PB hoje Eu sou muito ingênuo Mas eu vou te falar, Teles No primeiro mundo Fui supimpa No segundo mundo Que foi uma merda Na verdade No primeiro boss, né Enfim Detalhe Detalhe Quase fez o jeito Então quem sabe Não Eu juro pra você Teve um PB meu Que eu fui Foi numa The Rust PB em The Rust, fera Não adianta você Tentar todo dia, não Tipo assim Adianta Depois de umas 500, né Tentativas Mas aí você consegue Mas The Rust, tá ligado The Rust é sinônimo de PB A não ser que você se Tipo Se jogando com a bunda E tipo eu, entendeu Eu peguei um pedacinho Eu peguei um pedacinho Da live do Pôncio Porque ele falou isso Falou que tava em PBP's Ele tava chegando no ganho forte Com o menos 6.9 Alguma coisa assim Então já devia ter acontecido Quando eu vi Tá Às vezes falta feijão Engrossaste? Eu não sei se nem dá pra escutar o teclado Espero que não Beleza Dá não, pô Capa Bicho Tem uma recompensa Que eu fiz Com o ponto do canal Só que como todo mundo Já tem trezentão Eu acho que o pessoal Não vê Tipo Quando passa Que se não me engano É só um texto É Parabéns Luciano Estou gostando de ver Algo assim Eu acho que eu botei isso no título Não lembro Boa, Luciano Estou gostando de ver É É vale dezão 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 Ai, ai, velho Pior que eu dicionei isso Há mó tempão Eu nunca citei isso Agora que eu lembrei disso Eu peço a maçã No teclado Ah, esse Corno Filha da Ah, velho Se não me engano Esse link na descrição É Esse link na descrição É Uma foto Que Da onde eu tirei isso É uma referência Praia do Arroz Sim Sim Eu, John Eu já pensei em fazer Esse trocadilho Tá fazendo o que? Live E a primeira Run que eu fiz Que eu passei Do primeiro mundo Foi no reset By the way Puto É sério Cara Cara, eu não As vezes eu não entendo O pulo desse jogo É sério Tipo, o primeiro pulo Ele ainda é fraquejado Tipo, ele ainda é o pulo normal Só que quando você Tipo, faz o segundo Você sai voando A moeda A moeda vai voltar Vai Vai Tipo, o pior que eu vi O WR Antes de Começar a live Eu falei Caraca, bicho Nem fudendo que eu vou Grindar pra WR Dessa merda Aqui O maluco usa uns O bagulho que é quase Glitch O maluco Pula nas cordas E quando você encosta Na corda Você anda Tá ligado Eu não sei porque Eu apertei o botão De dash Sendo que eu não tô Com o bagulho de dash Cacetado Ah, parabéns Feliz que você Conseguiu melhorar Né, chefe Skill agora é glitch Não Eu tô falando Calma O maluco joga bem Tipo, ele faz isso aqui Brincando O problema É o negócio das cordas Tá ligado Vamos lá O maluco 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 Tem uns bagulho Que é mais Tipo, macete Mesmo Tipo, você Passa nas fases Rota das moedas Tá ligado Mas caraca, bicho Eu sei como O meu tempo Fazendo a estratégia Que eu sei Eu consigo fazer Sub-47 Se eu adicionar Os bagulhos Do WR Eu consigo fazer O que? Subir 46? Quando eu chegar Numa escada Eu vou te mostrar A tela Se eu conseguir É claro Obviamente Quem ia ser O que você acha Que tá falando Né, chefe O look Look Já Sub-40 O WR 41 E 10 Sub-40 Inclusive Eu tenho Um sub-40 Só que é Nn+, Só um detalhe Só Não que seja Difícil de fazer Inclusive Você esquiva O mundo inteiro Então Tipo Tirou uns 10 minutos Quase E agora Temos um pequeno RNG Olha aqui A escada Pera Pera Calma Viu Ele consegue Fazer isso Aqui Se você Parar O boost Enquanto Você tá Na escada Você anda Na escada Se você não apertar Pra cima Se eu não me engano Aí tem como Você pular Aí mais lá Na frente Tem uma fase Que É escada E lava Embaixo E ele consegue Passar daquilo Uma velocidade Que eu falo Caralho Mano Nem fudendo Que eu vou fazer Isso Não agora Pelo menos Já tem uma lista De três coisas Pelo menos Que eu não vou fazer Que é As quick kill Dos bosses Que inclusive Eu já tentei fazer Não consegui Nenhuma vez Esse lance Da corda Que é um pouquinho Mais complicado E algumas fases Que tem as rotas De moeda Um pouquinho Mais arriscada Que eu prefiro Fazer safe Eu pausei O voo Na frente Do bloco Parabéns Só mais duas moedas Eu só quero Mais duas Só mais duas Por favor Corno E-es 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 Ufa, não morri de novo Parabéns pra mim Beleza Não, sem problema, John Quase que eu tomo Sim, eu tenho 15 segundos de timesave no primeiro mundo Como descobriu E o P3 Eu tenho que corrigir um negócio na rota, telinha Eu esqueci de anotar pra pegar uns bagulho Que me acrescentou mais uma hora de gameplay Então Eu vou ter que dar uma alteração na nota Mas coisa boba Coisa boba E M Como é que vai, chefia? Obrigado pelo GL Beleza Foi Foi bacana Ainda bem que eu não senti Essa uma hora a mais Pra mim foi só 3 horas de gameplay E seguindo a nota, é claro Tem esse pequeno detalhe Desfriou o tempo, né? Pô, bicho Eu tive que desligar o ventilador Que Eu tava morrendo de frio Vamos ver se eu não vou errar isso aqui Beleza, eu errei Puta que pariu Eu errei pra caralho Parabéns pra mim Conseguir fazer o negócio Que o WR faz, né? Mas eu acho o glitch Quem se importa com as minhas opiniões O que você achou das montagens minhas lá no servidor? Ô, John Eu vi essas montagens em 2017 Pela primeira vez, chef He de vers É, obviamente Então tô sempre de bom humor agora Sempre de bom humor, né? Hum Interessante você dizer isso Consegui Mônica do céu Eu que fiz É, boy Mônica do céu Socorro Vamos ver se eu não entrego Essa paçoca de novo Não entreguei Vai tomar no cu Entreguei sim Brincadeira Pô, tá pra rir Pra rir, pô Pra rir, pô Prima 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 Rir Mônica do céu, arrisquei tanto naquilo ali, vocês não estão ligados. 1, 2, 3, 4, vou bater na parede, fui muito longe, sabia. Vamos ver se as novas estratégias vão economizar bastante tempo aqui, eu poderia até o final da run com esse tempo aqui fazendo as estratégias que eu sempre fiz, que eu conseguiria um pb, mas eu quero arriscar as novas strats que eu vi, não treinei, claro que não, quem treinei strats nova bicho, vai tudo no feeling, o arrependimento vem depois, mas esse é detalhe, o maluco aqui debaixo sumiu, pau no seu cu, tem que chegar lá com 6, eu já tomei daquele espinhoso ali, vocês não estão ligados, parabéns para minha pessoa, vambora, devia ter feito isso, claro que não, mas vambora, beleza, eu to com medo de entrar na lava, agora é a última, eu não vou arriscar com aquele corno fez, eu vou ir safe. Claro que ia faltar um corno né bicho, claro. Filha da pb, pb merda. Beleza. Pufa. Foda-se né, detalhe. Tá vendo aquele time serve ali ó, bacana né, vai tudo para casa, caralho. Ainda tem que passar no banco. Podia tá melhor né chefe, vambora, fazer o que? Foda-se, não arrisco mais nem fudendo. Quase que eu entreguei, por que não né. E sim, ainda pode ferrar as minhas moedas aqui por que, por causa disso aqui ó. Quase que eu temos o tempo tirando e pedido tintaيمoto. Tá indo bem Por enquanto O pior é que qualquer lugar Que é dessa rank É meio rank killer Eu consegui fazer no primeiro Mas eu consegui fazer no segundo Detalhe Beleza Vambora Sério? Puta que pariu Obrigado Filha da puta Desgraçado Caralho Se fuder Se ela tá cansada Tá cansada Tá cansada Tchau 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 Tá droppando aí, rapaziada? Ou vocês não tão... Ou não tá... Acondizando muita coisa. Beleza. Tum, 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 tum. Tá de boa, beleza. É, o Kiki já ficou vermelho, voltou. Oh, Dio. Oh, Dio, Sama. Oh, Dio, Sama. Oh, Dio. Oh, Dio, Sama. Oh, Dio. Oh, Dio. Oh, Dio. Oh, Dio. O importante é que deu certo, né? O importante é que deu certo, né? Geralmente essa é a fase que mata. A Run, no caso, né? Não a minha pessoa. Parabéns a todos envolvidos aí. Dei mão ali. Vambora. Sendo bem sincero, eu não sei porque eu sei porque eu perdi tempo. Memória me refrescou. Eu tinha acabado de pegar moeda que não devia, aí fudeu o esquema. Calma. Eu fiquei com medo. Parabéns pra mim. Parabéns pra mim. Corro! Corro! Filha da puta! Obrigado! Se eu não tivesse ido... Filha da puta! Tô começando a me arrepender de ter começado isso aqui, bicho. Ah, é mais fácil ter ido dormir. Ou tá assistindo a string de alguém. É divertido com o outro, tomar no cu. Mas tomar no cu não é legal, não. Tudo certo, tudo certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô começando a sentir calor, que bacana. Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí, Kit, como é que tá, chefe? Boa noite, meu nome. Boa noite. Boa madrugada, no caso, né? Essa melancólica madrugada, um pouco triste porque as minhas horas de não prática não estão dando em nada, então acho que eu vou ter que praticar, mas é uma preguiça. Essa merda vai morrer, mas eu quero ver aonde. Não, mas exatamente isso, preguiça. Eu consigo chegar no 45, consegui ficar em terceiro, quarto lugar, mas não vou por preguiça, mesmo querendo. Tchau. 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 Eu tô querendo muito que essa porra morra porque eu não sei se minha memória vai ser validada por causa daquilo ali que apareceu na tela. O que é que eu vou fazer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque é meu foda, né, bicho? Tô quase desmaiando, não sei porquê, não me pergunte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá tudo meio turro. Olho meio pesado. Ih, galera. Tchau, tchau. 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 Chegar no final de jogo Qualquer coisa que me derem aqui na frente Eu vou indo Só que tem uns bagulho que entrega muito O jogo, entendeu? Final de fase Ah, tem que fazer a fase toda de novo Puta que eu pariu Panic Esse cara podia ter me acertado Me acertou porque ele foi gentil Puta, me cacetada Aí eu entreguei a paçoca Boa Luciano, estou gostando Eu bati no teto Eu vou voltar e vou pegar a moeda de novo Cantei a bola Você percebe quando você manja do jogo que quando você faz uma merda você canta o que vai acontecer e acontece exatamente como é que você diz Eu joguei esse jogo pela primeira vez o que? Há uns 14 anos atrás E esse jogo existe há mais de 20 Mais detalhe Coisa que eu faço hoje, antigamente eu não ia fazer mas nem fudendo Tipo isso Eu podia estar fazendo o speedrun de Ghost of Sparta pegando os WR Free que tem lá mas não, eu estou aqui que nem otário Lutando por 2 minutos que eu tenho para tirar dessa desgraça Tchau 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 e aí e aí e aí e aí e aí pessoal é isso e contem mais que te porque assim Aqui vai ter Handle Encounter Ah, no shit, Sherlock Em jogo de Handle Encounter Tem um Encounter e tu fala Nossa, sabia Se não soubesse que seria o foda Tá ligado? Mesma coisa que tu pegar um Final Fantasy antigo Do 1 ao 10 E falar Vai ter Handle Encounter Aí quando a tela começar a fazer algum Efeito, tu fala Aqui, aí, nossa Eu sou foda Eu descobri que ia ter Handle Encounter Aí sua autoestima sobe Por algum caralho de motivo Porque você acertou um negócio de um joguinho eletrônico Tá começando a dar fome Eu devia ter jantado Parabéns Fiquei no olhar no telefone 23 de abril Hmm, como é assim? Agora que eu percebi que o mouse não tá aparecendo. Bicho, já foi uma hora. Como é que foi uma hora nessa brincadeira? Eu imagino os caras que correm o Mario, velho. O Mario, não o Wario. Os malucos respiram um pixel errado e já reseta. Deve ser um pouco triste. Cacetada. Mereço uma porra dessa. Vai tomando. Puta que pariu. Foda-se. Roda Roda! Roda Roda! Roda Roda! Se eu começar a Persona 3 agora, eu só vou parar aqui horas, 7 da manhã, mas nem fudendo. Pra que dormir, chefe? Quem disse que dormir, né, chefe? Estou vendo se vale a pena gastar meu tempo. Ele não está dormindo. Verdade, né? Ele tem um fuso horário meio diferenciado. Começa a P2. O que começa a P2, velho? O maluco quer que eu fique lá brincando com o Coringa. Oi, oi. Eu ter depressa, eu vou brincar com o Coringa. Eu estou querendo terminar o Fate Extra, que eu comecei faz uns 6 meses e nem encostei mais no jogo. Não lembro. Na verdade, eu lembro como joga assim. Só um detalhe. Óbvio que vai sumir enquanto eu estou passando. Aquele cono quase sempre me acerta, bicho. Aquele cono quase sempre me acerta, bicho. Aquele cono quase sempre me acerta, bicho. Meneirinho falando. Franguinho. Hamburgaão. Pizza maluca. Tchau. 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 Beleza. Vamos ver se o RNG vai ser bom. Tá gostoso essa RNG aqui, viu? Quase que eu vou no espinho. Eu vou no espinho. Eu juro que eu apertei o botão. Eu tô indo no automático já. Eu vou no espinho. 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 Tchau, 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 tchau Porra, vambora Aí veio pouca moeda O que veio de sobra nas outras, faltou nessa Vamos devagar e tal, né Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vai ser timesave se eu chegar com mais a menos. Esse bagulho foi pra todo mundo. Tão vendo? O que a gente fez de errado? Vamos perguntar pra rapaziada. Que joga isso aqui todo dia. Foda-se. Calma. Aí, fodeu. Não tem nenhum aqui que seja uma moeda? Filha da puta. Parabéns. Joguei meu tempo no caralho. Parabéns para mim. Era melhor eu ter chegado no final logo, velho. Mas por que eu tô com uma moeda a menos? Eu quero muito saber. Mesmo com uma moeda a mais, eu consegui salvar a tempo. Eu poderia ter salvo mais, mas... Detalhe. Aечатão. Eiff... Mas... Eiff... Masa... Mas... Masa... Eiff... Selva-se... Eiff... 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 Vão embora. 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 Vão ver se eu faço isso aqui certo dessa vez, né? Não consegui. Entreguei a paçoca, né? Eu não sei o que tá acontecendo que eu tô desaprendendo a jogar, por algum motivo. Vão embora. 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 Parabéns. Vão embora. Vão embora. Atira. Vão embora. 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 vai por favor eu sou mano 2020 20 então 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 vamos embora vocês tem noção que eu podia estar menos 30 quase 40 eu podia mas eu não estou por essa vocês não esperavam né e a doca do joca quero que você vai pra casa do caralho bicho escroto saiu do esgoto pode parecer bom né chefe mas é que tá né chefe se é bom entregar paçoca também é ser bom mas não quer dizer que seja bom entendeu ficou meio confuso mas dá pra entender mônica do céu ninguém viu quase que eu peguei a moeda fios valo idman nossa primeira vez que eu vejo alguém usando ele sem ser quando eu falo ou cito ele vambora vambora caralho vocês estão prontos para verem as melhores entregadas do mundo pois vem mônica do céu calma 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 i've been waiting for this e danilo como é que vai chefe mônica do céu calma respira respira calma respira respira calma eu lembrei agora onde é pega as moedas mônica do céu eu entrei quase que entreguei essa porra viado então é porque eu posso fazer pb o kid eu tô com o peso de fazer subir 47 entendeu é só não morrer só é só manter esse tempo não precisa de mais nada é só não morrer e a live não cai também né tem esse pequeno detalhe eu 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 ено eu 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 Amido de milho Amido de milho Boiei litros agora Vai caralho Mônica do céu Vambora É pra engrossar beleza Beleza O maluco tá confiando em mim Vambora Eu vou pegar essas merda Eu não sabia que dava pra fazer isso Bom saber As entregadas que eu sempre dei nessa fase Porque eu não queria pegar moeda Ah É só ficar voando né chefe Olha as ideias aí É só ficar voando Simples né velho Nu só ficar voando Tomas Isso realmente é um Tem operates TemSON Bhagare Corforce Vambora O maluco fica ali também Vambora Vambora pra caralho, velho Um dos motivos que eu perdi a tempo Nesse auto-scroll é porque eu sempre tinha que pegar as moedas Agora eu não preciso mais pegar a moeda Olha só, gente Me fala que não tá dropando, pelo amor de Mônica Por favor Nunca fiz nada de mal Olha esse corno Olha aí Tá de boa, beleza Eu tô começando a ficar um pouco nervoso Porque tipo assim, tá chegando na reta final Cadê boca no meu pau Oh Aí eu vou pegar umas moedinhas aqui Só para, né Por favor, não vê nenhum mosquito agora também Agora tem mais um auto-scroller Eu não sei se tem 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 Opa Se isso for um glitch Eu vou ficar muito puto Mas eu vi o WR fazendo Então tô safe Eu vi E agora o medo de ser cego e ter imaginado esta merda Eu vou pegar as moedas aqui Logo depois, se eu terminar essa run Eu vou ver Se pode ou não pode Nossa, velho Stonks demais Pensei no negócio agora Não, mas eu vi, entendeu? Eu vi uma run antes de começar isso aqui, ô, Thales O problema agora é que a memória está me falhando, entendeu? Mas sim, se você quiser olhar e me dizer se pode ou não Pode Então eu vou ficar feliz Essa aqui é do boss Porque eu posso olhar, só que eu vou perder tempo olhando, entendeu? Não exatamente perder tempo, mas Eu vou demorar pra olhar o que eu quero Monica do céu Se eu faço isso, puta merda Ai, o corno Meu coração está na boca Meu coração está na boca Ah, eu entro... En... Que? Engrossaste Vambora Monica do céu Vambora Medo do caralho Vai ter uma bola aqui que eu estou ligado Ha, ha Por essa você não esperava, né, bolona? A minha estratégia aqui é você pegar todas as moedas aí, foda-se Chupaste Minha pica Tata 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 Vambora Tata Meu coração está na boca, socorro Eu estou muito em choque Bom, mas aqui pode morrer o sonho Ou ele pode continuar vivo, rapaziada, só dizendo mesmo Eu já matei Ron aqui, porque eu fui burro Por favor não perguntar como Calma, está em choque Não está não, está andando até devagar Não está não, está andando até devagar Monika do céu, calma Agora eu tenho como ver Vai ter que ser muito rápido Tá, cadê, cadê Não, não está no Noário, filha da puta Ué, foi? Sozinho? Calma, respira, Luciano Respira Calma, respira 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 P*** Isso que eu quis dizer Eu estou tão em choque Eu estou fazendo os bagulho Muito rápido E eu não devia Como eu queria que tivesse um Uma parada de Ah, eu não posso mexer agora Porra, que desgraça Essa é a última fase Um, dois, três, quatro Vambora, Mônica Vambora, caralho Vambora, vambora Porra Caralho Glitchless Vamos aqui do crank Será que dá tempo? Não Mônica do céu Em algum lugar aqui Tem trinta moedas Que eu vou pegar Talvez seja aqui Bom, foi Vambora Meu coração está batendo muito forte Eu estou muito nervoso Ah, foda-se Eu vou ver depois que acabar o run Se acabar, né? Quatro Cinco Não, deu Mais um Não deu mais um não Foi Porra Beber, caralho Eu vou ver aqui Se pode ou não Estou vendo aqui Fala que pode 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 Pode Pode, porra Caralho Desgraça Quarenta e seis e quarenta e cinco Pog Valeu Telinha Valeu Danilo Valeu Bruno Pode, caralho Se o WR fez Eu posso fazer também Trademark Boa, Luciano Estou gostando de ver Caralho Eu bati palmas São três da manhã Vou tomar esse porro Mais foda-se Ai, valeu a pena Porra Mônica do céu Vambora Boa, Luciano Estou gostando de ver Caralho Boa, Luciano Estou gostando de ver Isso, caralho I've been waiting for this I've been waiting for this Ai, velho Juntando com mais Stretch nova Deu um tempo bacana Falta só diminuir Cinco minutos Pra chegar no WR Só Só cinco minutos Eu perdi um pouquinho De tempo aqui No Na fase do boss Opa, calma Eu não vou mexer Não Eu vou esperar Até o final Sendo que já acabou o tempo Eu não sei Por que eu fiz isso Dizem Quarenta e minutos Sim Quarenta e minutos E dez segundos Ele faz a estratégia De mais arriscadas Entendeu E como eu estou Cinco minutos Acima do cara Não faz muito sentido Eu ficar Arriscando muito Pra fazer Stretch de WR Entendeu O terceiro lugar É Quarenta e seis Uns quebradão Deixa eu ver aqui Quarenta e cinco Zero Quarenta e seis É o caralho Eu sou o único Quarenta e seis Atualmente na board Agora Se eu mandar Esse tempo No caso Aí depois do Quarenta e cinco Tem um Quarenta e quatro E depois só Quarenta e um Tenta buscar Esse WR Porra Raipa aí Raipa o que Velho Raipa o que Você tá O louco Chefe Chegar no terceiro lugar Já vai ser Um Um trampo Desgraçado Que é Quarenta e quatro Imagina Quarenta e um Se você For olhar Aqui Eu perdi Tempo Eu tenho Que aprender Como fazer Os bosses Mais rápido Porque esses Três bosses Aqui Esse aqui Esse aqui E esse aqui Tem como você Fazer uma Quick kill Que é você Tacar O item No boss E ainda Utilizar ele De novo Mais umas Três Vezes Mais duas Vezes Que aí você Mata o boss Rapidinho Entendeu Só que eu Não sei fazer Isso Então vai ficar Para outro dia Isso Tipo Tira Na brincadeira O que Quarenta Segundos Cada Talvez Tira 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 Sabe fazer? Eu já tentei algumas vezes praticar elas, mas em nenhuma das minhas práticas eu consegui ser consistente, entendeu? Consegui no máximo uma ou duas vezes cada. Tem umas que eu não consegui nem fazer uma vez. Mas eu estou feliz, pô. Peguei um primeiro dia, depois de três meses jogando, eu consegui um PB. Já estou mais que satisfeito. Não era nem para ter pego o PB hoje. Eu consegui meu time civil lá no início, que eu tinha, que eu tinha certeza. Eu engrossei aqui nesse segundo mundo. Era para ter tirado mais tempo. Esse terceiro mundo aqui foi bacana. Esse quarto mundo aqui eu também engrossei demais, dava para tirar mais. O quinto mundo foi até ok. Sexto mundo foi tranquilo, não foi nada demais. Não, não é fácil não, fera. Foi difícil respirar, porra, mesmo. Ainda bem que ninguém clipou. Safe. Pô, pior que eu fiquei nervoso agora, estou um pouco enjoado, caralho. Que desgraça. Tô com sono. Boa noite aí, parabéns de novo. Valeu, Bruno. Também tô finalizando aqui também. Foi redundante, foi. Pensando em brincar alguém. Mas ninguém que eu conheço o BR tá online nessa hora, só eu mesmo. Mentira, tem um aqui sim. Vamos lá. Amém. Amém. Amém.